Fabinho, quando eu vi a imagem, rapaz, deu até um negócio assim, essas imagens de assassinato, né? Aquele crime de fim de semana, distrito de Padre Nóbrega, que ontem você, tintim por tintim, trouxe toda a informação. Tem mais, né? Tem uma nova câmera, um novo ângulo. Fábio Rosa. Exatamente, Rodrigo. A divulgação aí de uma nova imagem, né, desse crime que nós falamos ontem aqui, crime registrado lá no bairro Maracá, distrito de Padre Nóbrega, na noite de sábado, dia 1º de abril. E essas novas imagens, como você disse aí, são até difíceis de ver, viu? São imagens fortes que mostram o momento, exatamente, da execução desse empresário, o Fernando Dal Evedove, que tinha 41 anos, estava ali se preparando para o fechamento da adega, né, desse estabelecimento comercial. Dá para ver nessas imagens que ele está ali, né, separando, inclusive, umas notinhas, parece aquelas notinhas de máquina, de cartão, de crédito, mexendo ali no caixa, quando é surpreendido por esse homem que entrou armado, usando um capacete aí na adega, ele já efetuou de cara vários disparos. Dá para ver nessa nova imagem, direitinho, que o empresário chegou a se esconder atrás do balcão, tentando aí, né, se livrar dos tiros, mas o atirador deu a volta, chegou bem perto desse empresário e continuou efetuando os disparos. Por sinal, a imagem dá para perceber também, Rodrigo, que a arma falhou várias vezes e o atirador continuou ali, né, pressionando o gatilho até que conseguiu, então, matar esse empresário. O caso segue sendo investigado pela DIG, Delegacia de Investigações Gerais, aqui de Marília. Ainda não se tem informação sobre a identificação desse autor, nem com relação à motivação desse crime. Mas essa nova imagem deixa muito claro aí, né, que essa possibilidade de assalto, ela está cada vez menos forte, ou cada vez mais enfraquecida nas linhas de investigação. Afinal, a gente percebe realmente o que foi feito ali, foi uma execução desse empresário. É claro, é muito cedo para afirmar qualquer coisa. Como eu disse, a DIG, Delegacia de Investigações Gerais, está com esse caso. Tem essas imagens e outras, viu? A região tem muitas câmeras de segurança, é um bairro novo lá no distrito de Padre Nóbrega, muitos estabelecimentos comerciais. Então, certamente, a polícia já tem, inclusive, o caminho, o trajeto que esse atirador fez, né, se ele estava sozinho ou não. Várias perguntas que serão esclarecidas no momento oportuno pela DIG, aqui de Marília. E a gente segue acompanhando, infelizmente, né, tendo que trazer imagens tristes, imagens fortes como essa, mas que são importantes aí, inclusive, para os nossos telespectadores tirarem também as suas conclusões, se precaverem, né. A gente sabe que a violência, infelizmente, está muito grande, né, em todos os lugares. Eu volto com você.